Um programa muito importante oferecido pelo Sindicato Rural, o Senar e apoiadores vem contribuindo para a formação de jovens agricultores. Neste sábado à tarde, acontece aqui em um local conhecido como Antiga Febem, onde os cursos são desenvolvidos, ministrados, um encontro. Primeiro eu queria começar a dizer da minha satisfação, da minha até emoção de poder estar nesse dia de sábado aqui, fazendo esse reencontro com esses jovens. Era um sonho nosso, antigo, meu, antigo, de reunir essa turma. Nós começamos esse programa em 2007, aqui não existia nada. Nós começamos desde então a fazer uma transformação, inclusive física. Dá para que as pessoas entendam, que lugar é esse, Júlio? Nós estamos aqui na antiga unidade da Febem, Batatais, na sede do programa Jovem Agricultor do Futuro, que começou lá em 2007 como Jovem Aprendiz Rural. E nós chegamos até os dias de hoje aqui, com muitos jovens sendo capacitados, já que é um curso de formação profissional, voltado para o agronegócio, para a agricultura, para a pecuária, mas que também não significa que os jovens que passarem por aqui, ou que passaram por aqui, vão se manter, ou tenham que se manter nessa atividade. Todas as nossas oficinas, tudo que a gente ensina aqui, é para o colaborador, o funcionário, o empregado, ter condição de se manter, primeiro se manter no emprego. Depois, ele se capacitar, se qualificar, se requalificar, para um mercado de trabalho muito dinâmico, muito constante transformação. E a gente, ao longo desses anos, tem feito isso. E esse dia de hoje é muito prazeroso para mim, porque nós estamos trazendo esses jovens daquela época, que hoje estão aí com suas famílias, com seus filhos, muitos deles já aqui, fazia muito tempo que não vinham aqui. Nós temos um caso, Rodrigo, que o filho de um casal, que se conheceram aqui em 2007, um menino e uma menina, hoje pais de três adolescentes, o filho dele está fazendo o curso aqui conosco hoje. E isso, para mim, é a prova viva do que nós estamos fazendo um bom trabalho. A semente foi plantada, né? Se eles participaram, viram o que eles passaram, e hoje fazem questão, fizeram questão, que o seu filho participasse, é sinal que gostaram, que foi importante para eles. E nós estamos aqui para isso, para conversar de novo com eles, trazê-los de volta para nós, mostrar que o sindicato e o Senar ainda continuam apoiando essas iniciativas através dos outros cursos de formação, de capacitação que nós temos também, e fazer realmente essa festa, esse congraçamento com eles, lembrando das coisas boas e das coisas não tão boas que podem ter acontecido também. Por isso, eu agradeço demais esses meninos, essas meninas, eu chamo assim, porque a gente já está numa certa idade, e considera eles ainda, os jovens, os meninos, nós, que nos ajudaram a chegar até aqui. É, e dizer e agradecer ao Júlio também, pelo trabalho que ele desenvolve à frente do programa há tantos anos. O sindicato, é um sindicato que é parceiro da Prefeitura Municipal, e parceiro da Usina Batatais também, é que a gente quer agradecer a Usina Batatais, que é um grande parceiro, né? Que é uma das empresas que auxiliam a realização desse grande programa. Porque a capacitação, a orientação, cada vez mais faz com que a gente qualifiquemos os nossos jovens, e esses jovens ingressem mais cedo no mercado de trabalho. Então, rapidamente, eu gostaria muito de parabenizar tanto o sindicato, como o Júlio, que é uma das pessoas que fazem com que esse programa seja cada vez mais fortalecido. Inclusive, nessa semana, nós discutimos a ampliação de programas em parceria com o sindicato, para que a gente possa cada vez mais proporcionar para os nossos jovens a capacitação necessária para o ingresso no mercado de trabalho. Quando a gente fala em JAF dentro do sindicato, dentro de todas as ações que a gente faz no sindicato, mas como tratamos do JAF, do Jovem Agricultura do Futuro, mexe sempre com a nossa emoção. É a menina dos olhos do sindicato. Porque temos a condição de transformar vidas. Temos a condição de pegar adolescentes que talvez iriam para um outro destino, aquele que a gente não quer, a gente quer que a sociedade luta contra. E a gente pega esse jovem e traz no horário inverso o horário de escola para cá, onde eles aprendem aulas teóricas e depois desenvolvem isso no campo. Aqui temos a lavourinha de café, a soja, o milho, a horticultura, a fruticultura, a pecuária leiteira, onde eles aprendem tudo da forma teórica e prática. E se alimentam aqui e tem uma convivência, uma assistência social muito adequada. Então, ter a oportunidade de estar fazendo alguma coisa em prol desses jovens, desses adolescentes, evitando que o pior aconteça, é muito gratificante para nós. Eu, como egressa do Sindicato Rural, do Jovem Agricultor do Futuro, voltando aqui hoje, representando a usina Batatais. Para mim é muito emocionante, isso é prova viva do quanto esse programa é importante, tem muita potência de mudança na vida das pessoas. Quando a gente é jovem, a gente tem muitas portas abertas e a gente precisa escolher uma. E ter escolhido aqui foi muito importante para mim, foi muito importante, foi um divisor de águas. Foi quando eu decidi qual profissão seguir, porque eu me espelhei nas pessoas que me instruíam aqui. Decidi então que eu gostaria de me tornar psicóloga. Foi o ponto inicial para que eu pudesse me desenvolver, buscar me qualificar, para então poder colher frutos hoje na usina Batatais. Qual que é a sua função hoje? Hoje eu sou analista de desenvolvimento na equipe de RH da usina Batatais. Muitas vezes os jovens, o adolescente ainda não tem essa real noção do que ele vai precisar para o futuro. E nós já passamos por isso. Nós sabemos das oportunidades que muitas vezes nós perdemos. Nós sabemos que hoje, com uma certa idade, o que nós precisamos para desabrochar no mercado de trabalho, para desabrochar na sociedade, para ser um bom cidadão, para ser um bom profissional, para ser um bom empreendedor. E isso tudo nós trabalhamos aqui. São ferramentas que nós usamos, que nós trabalhamos no dia a dia para tornar esse jovem, esse adolescente, projetá-los para que eles possam fazer o seu programa de vida, até planejar o seu futuro. Então nós estamos... Ter referências, né? Ter referências. Sempre foi muito prazeroso esse trabalho. Eu me identifico demais com isso. Graças a Deus eu estou no lugar certo aqui. E agradeço a Deus por cada dia que eu posso conviver com esses jovens. Filho, tem uma estimativa de quantos jovens já passaram pelos programas, pelos cursos? Então, eu não vou saber agora de falar com precisão. Porque nós tivemos turmas de um período só. Depois nós começamos com os dois períodos. Mas eu creio que já está por volta dos 900 jovens já terem passado por aqui. Quanto esse programa do sindicato é importante para você, Wellington? Ah, ele representa várias coisas para mim, né? Como ensinando a agricultura, ensinando em outras partes. Como o orçamento, os valores das coisas que eu não tinha noção. O que você está aprendendo neste momento no curso? Agora eu estou aprendendo sobre a horta e sobre a bomba, a compostagem e essas outras coisas. Que legal. O que mais te chama a atenção? Ah, a horta, né? Chama muita atenção. Como eu fazia a compostagem, eu não sabia como é que fazia. Aí eu estou aprendendo neste momento. Para o seu futuro, esse aprendizado está sendo importante? Sim. Que eu posso prosseguir com isso com a minha vida, né? Que você aprende, nunca mais desaprende. Então, a cada um que nos ajudou aqui, que nos ajudaram a construir esse programa, nos ajudaram de alguma forma a chegar até aqui, meu eterno agradecimento, minha eterna gratidão a todos vocês que fizeram que isso acontecesse. Eu me sinto até emocionado de poder estar hoje aqui, à frente disso tudo, à frente desses jovens, transformando vida. Transforma a vida das pessoas. Transformando vidas e dando oportunidades. Júlio, muito obrigado. E sucesso. E que continue, né? Transformando a vida de jovens, empreendedores, enfim. Eu só peço a Deus que isso continue, que se perpetue por muito tempo. Se não for eu, que seja outra pessoa. Mas que continue por muito mais tempo, que é muito importante. Existem relatos de famílias, de mães, de pais, da grande e da real necessidade de termos programas como esse na nossa cidade. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço, Rodrigo. Você sempre está nos momentos que o sindicato tem atuado no município, está sempre divulgando as coisas boas que o sindicato tem proporcionado à nossa cidade. E muito obrigado sempre pela parceria. Minha palavra de hoje é gratidão e muito prazer de estar vivendo esse dia. Muito mesmo. Muito obrigado. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia rádio e TV Claritiana. E aí E aí E aí E aí